Senhoras e senhores, seja muito bem-vindos, segundo mapa, segundo a tentativa aí do Misty de entrar dentro da DreamHack de Warcraft 3, e, bom, daqui levou o primeiro jogo, esse joguinho encardido de expansão rápida de Undead, tá sendo difícil, difícil, dos erros brasileiros que conseguirem segurar, e vai ter que vencer dois mapas para tentar entrar na DreamHack, precisa vencer dois mapas, senão tá fora, é tudo ou nada para o jogador brasileiro, e bora mostrar a torcida por aqui, venceu o grande Nemesis, Misty precisa vencer o Nemesis, Undead, e Undead é jogador de Gárgula, e é exatamente isso que é o Duck, vamos ver se hoje, hoje ele vai conseguir fazer esse feito, bora torcer, Bora que bora, Brasil, manda aí sua torcida a mil, por aqui É isso, senhoras e senhores, Duck, um DK, um Goals, a princípio vai ser DK Goals, vai ser um jogo um pouquinho diferente do que foi no primeiro mapa de Norton Isles, E eu vi aí, tivemos um comentário falando, o seguinte, o Targo, qual classe tá melhor pra jogar? Undead, 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 Vai, Undead, que é safe, velho, se o cara começar a te forçar, se esconde dentro da base e espera o cara errar Hoje em dia, Undead faz expansão rápida, brinca de Crypt Lord, joga de tudo Vamos lá, Misty, Keeper novamente nas mãos do jogador brasileiro, tentando importar aí um jogo parecido com o do Fog Pode ser expansão rápida novamente, não será, Duck vai jogar um pouquinho mais safe dessa vez Misty não pega level 2 com esse campo As tropas de um jogador estão sob ataque Já pegou um itemzinho pra aumentar a mana pool dele Uma cidade está sob ataque Receio de fazer esse campo O jogador brasileiro aí tá com grande receio Já deu uma verificada por aqui, viu que não tem um itemzinho pra expandir Não tem um itemzinho, pelo menos por enquanto Mas ele tem um acólito extra Já é algum sinal Vou fazer um Harass, já desde o early game Consegue tirar muita coisa A falta do level 2 é pesadíssima Por isso que ele tá tentando aí buscar alguma punição, alguma rede de posicionamento Mas é difícil Sabe, ele pode trabalhar agora aqui Já tá indo pra tier 2 Já levanta as unidades E vai tentar fazer aí o campo da expansão Liberar o campo da expansão já é uma boa E sabe, ele Consegue trabalhar com uma expansão rápida Aí o level 2 chegou Do Death Knight É de safado Ó, meu amigo Aí o Dunk Aí o Dunk foi esperto, meu rapaz Os jogadores estão sob ataque Pô, aí o Dunk foi sagaz Começou o jogo e ele falou Ô, não vou expandir, não cobrei o item Aí esperou o Misty sair e falou Opa Vou vir pra cá Surprise pra cima de você, querido Misty já tá desconfiado Eita, esse jogador de Undead não tá fazendo expansão Onde é que será que ele tá, velho? Onde que ele tá? Ele tá indo pra outra Gold Mine Que é um pouquinho mais difícil de fazer É um pouco mais difícil do Misty controlar Tá verificando Viu que ele tá indo ter dois Vai fazer a movimentação ali do outro lado E vai encontrar o seu adversário fazendo expansão Momento importante para o Misty Momento importante Onde ele viu a expansão sendo feita deste lado Pode buscar por alguma punição E atrasar o jogo do adversário Ó, o Dunk tá verificando Pra ver se tem expansão sendo feita do lado do Misty Misty tá rodando por aqui E vai tentar lutar Pra cancelar o máximo que ele conseguir Essa expansão Pra não deixar que o adversário tire frutos E o Dunk também O Dunk tá rodando por aqui Viu que não tem expansão Vai converter a agressão pra cima da base do Misty Pra atrasar o máximo que conseguir Já destrói por aqui Os planos do jogador norte-americano Tengon pra travar já desde já E olha aí O norte-americano Vai fazendo pressão pra cima da Wisp Uma já foi eliminada Já bate o teleporte Consegue eliminar por aqui O Ziggurat Teleporte aqui no meio de geral Vamos ver se o Misty consegue sobreviver O Marqueninha já foi instantaneamente eliminado Precisa salvar a vida da próxima A Arqueninha tá tankando tudo e todos Já toma aquele death coil da destruição em massa Misty tentando jogar Aí de uma maneira Que ele consiga responder As movimentações Sem expansão rápida Um Demon Hunter em segundo herói Ai quantos dispels que ele bateu ali Nossa ele perdeu muita Wisp eu acho velho Eu vi pelo menos uns 3 efeitos de dispel Perder 3 Wisp's pra Quase por quase nada E o Duck não vai desistir Ele não conseguiu fazer a eliminação do acólito Ele não vai desistir Vai atrasar um pouco No jogo passado Tínhamos 2 3 criptas Agora só tem 2 O ritmo de produção vai ser menor O Misty Conseguiu aí pegar o level 3 Tá um joguinho um pouquinho mais controlado Por parte dele Tá conseguindo aí trabalhar E já tem o Entengo level 2 Uma vantagem Interessante Mas o Duck também tem o level 3 Consegue salvar qualquer unidade Por isso que ele tá puxando o Demon Hunter O Demon Hunter consegue controlar a mana do Death Knight E ele já vai estar aparecendo aqui Pra mandar aquele salve O famoso salve do Demon Hunter A expansão sendo novamente levantada Lá na parte do lado Nunca vai desistir Indo pra T3 Misty Quem sabe busque mais uma Mais uma movimentação Daí que não desiste dessa expansão Não desiste mesmo Talvez uma solução seja o Misty Tentar abrir expansão aqui na parte do lado Que é mais difícil aí pro Tudo aqui Contestar Mas mesmo assim Um Gárgulas É uma unidade que corre o mapa inteiro Cara Não tem bloqueio de terreno Não tem bloqueio de nada É difícil de você conseguir segurar No salve Cada arqueirinha sendo eliminada por aqui Consegue salvar somente uma no Staff Não tem mana Quem sabe ele consiga fazer uma eliminação Ah, ele utilizou aquela poçãozinha de mana Vai precisar de pelo menos Dois, três Entangles Ah, ele levantou a mão Tava no meio do Da visão Finalmente Vamos ver se ele consegue controlar Entangle Ainda tem mais alguns disponíveis Entangle por aqui Vai secar a mana do DK E as Gárgulas fazendo pressão Em cima das Wisps Tá uma situação bem vantajosa Pro Ducky Porque ele tá Aplicando pressão na economia Lancet Protector Vai tentar lutar De uma base Contra duas Não vejo muito Muito sucesso aí no jogo do Misty A longo prazo Ele vai precisar fazer uma fight Forte Nos próximos minutos Pra conseguir Vencer Do jogador Tô brincando Quem que conseguiu pegar, velho Ufa, foi o Misty Lancet of War Acaba caindo Já começou a aparecer Esse enxoval De Gárgula por aqui E por enquanto Misty não tem resposta Pra elas Misty não consegue responder Essas Gárgulas aqui Ainda não E ele vai forçando Em cima das Wisps Uma rajadinha Já é quase suficiente Pra matar Orb de Veneno Finalmente Precisa passar Pro Demon Hunter Passar a Orb Death Passar a Orb E é isso Forçando muito A economia Do seu adversário O W3 Booster bugou Galera Infelizmente O W3 Booster Me troou Só foi clicar em F9 Que Bugou tudo Foi mal Galera Vocês lembram Que tá 1x0 E você precisa Vencer esse mapa Precisa Vencer Este mapa Vai fazendo Vai Fazendo um jogo Full Ursos Por aqui Pega Livro dos Mortos Conforme o tempo passa Pior fica o jogo Aí do Misty Quanto que tá a economia Aqui tá em 46 barra 50 Mais pressão pra cima Das unidades Por aqui Wisp não tem vida fácil Elfo não tem vida fácil Quando o jogo é de gárgulas Do outro lado Vai tentar fazer alguma punição Aqui dentro da expansão Ganhar tempo Já tem uma boa Quantia de ursos Eles não estão tão fortes assim Não tem muito upgrade Tem que ganhar tempo Vê se ele consegue Precisa ganhar tempo Primeiro o ziggurati Já tá caindo Levanta mais Arvorosos ali no meio Vai forçando uma briga E levando o ziggurati Para A produção de gárgulas É o que ele precisa Já consegue fazer uma eliminação De uma gárgula Por aqui Demon Hunter Respondendo as unidades Ali nos céus Responde no céu E na terra Enquanto os ursos Continuam na eliminação Vai tentando forçar Mas finalmente Uma situação Um pouquinho mais interessante Para o jogador brasileiro Trabalhando aí Em proteger os seus ursos Stephzinho Gols caindo Muitas gárgulas Caindo também Do jogo do Dunk Finalmente Mist encontrando Uma boa fight Para ele Está faltando Expansão Está faltando Recursos Demon Hunter Está fazendo uma boa sequência De eliminações Como é que está a situação aqui Demon Hunter Vindo proteger Death Knight Com a vida baixa Vamos ver se ele consegue Fazer a eliminação Vai tomando poido Vai tomando auto ataque Ainda tem o resto Mais as unidades Dunk Os ursos estão de vida cheia Essa é a parte importante Para o Mist O urso está de vida cheia Continua produzindo Continua farmando Encontrou aí uma punição interessante Dunk não está produzindo Tantas gárgulas assim Demon Hunter está começando A ficar forte Preciso pegar um level 3 Preciso recuperar a vida Também desse Demon Hunter É só quem reaparece por aqui Poção Scroll Tem que tomar cuidado Para não tomar um pick-off Para não perder esse boneco Aqui no meio do nada Mist Muito urso Muita força É o momento Mist tem a chance A oportunidade aqui Para lutar Vai indo para cima Death Knight Está com a vida baixa Ele tem teleport Para sair vazado E ele teleporta Larga a mão Mas ele vai teleportar Aqui mesmo Vai teleportar Aqui mesmo Vai tentando lutar O Keeper Acaba morrendo 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 O Keeper não morre O Keeper está longe Só que o Mist Está perdendo muito urso O Mist Está perdendo muito urso No meio dessa fight Acaba perdendo já Dois As gárgulas estão no céu E estão fazendo Um estrago tremendo Mist não tem como Salvar os ursos Porque ele já gastou Os staffs Ai 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 Complicou 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 O jogo do Mist Que teleporte Que quebrou as pernas Será que ele consegue Fazer eliminação Vai tentando fugir Ele tem scroll Tem tudo Vai correndo Vai correndo Precisa achar Mais um Entangle Por aqui Precisa achar Uma punição Ele tem mais um Teleporte Não consegue fechar As tropas De um jogador Estão sudados Situação estabiliza Mas o Mist Perde Muitas unidades Nessa Nessa brincadeira De teleporte Velho E ele está indo E ele está indo para Cepes Gélidas Os famosos Dragões de gelo Dragão de gelo Vai quebrar muito Com o urso Dunk já está pensando Na transição De estratégia Fazendo uma rotação Mais um scroll Para manter Todo mundo de pé Dejuvenation Consegue salvar Mais uma unidade Dunk não está Vacilando Não está perdendo Nenhuma Unidadezinha por aqui Fknight Já sai vazado Mist 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 Acaba perdendo Mais um urso E ainda está triste Para o jogador brasileiro Pelo menos ele está conseguindo Desseabelecer Tempo para uma expansão Mas essa preocupação Aqui vai ter que ser Muito grande Ele não consegue Contestar rápido Não consegue Contestar rápido Os arvões de gelo Ele vai precisar Trazer hipogrifo Para conseguir contestar Mist Sem teleporte Sem teleporte E tentando Contestar ainda Essa brincadeira De micro Está difícil Mas ele continua lutando Vai para cima Litch Consegue salvar Mais um urso Por aqui Está perdendo Muito 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 Urso No meio Do caminho Está difícil Está difícil De manter Todo mundo De pé Olha só Quem está aparecendo Está aparecendo O famoso Olha o dano Que ele consegue Utilizar Para cima Do jogador brasileiro Não tem Staff Para salvar Não tem Staff Para salvar Olha Olha como Quebra Como quebra Como quebra Demais Esses ursos Resposta Resposta Vai ser Muito Atrasada Se ele Conseguir Estabelecer Qualquer Tipo De Resposta Dunk Já vai Contestar Aqui A expansão Jogo Está Muito Complicado Para o Mist Começou Bom Mas Está Indo De Mal A Pior Mais Gárgolas Nos Céus Vai Conseguir Salvar Não Está Tentando Correr A Estação Não Está Ajudando O Brasileiro Vai Tentando De Todas Formas Acaba Perdendo Mais Um Urso O Próprio Norte Americano Está Fazendo A Festa Aqui No Meio De Todo Mapa Isto Tentando E Tentando E Tentando Cinco Mil Vezes Mais Será Que Um Pick Off Para Cima Do Death Knight Consegue Resolver As Coisas Força O Teleporte Finalmente Meu amigo Resiliente Lutando Pela Sobrevivência Como O Misty Vai Tentar Se Salvar Dessa Situação Ainda Está Atrás Em Exército Dunk Está Com 57 E Supply Muito Controle Para Acima Dos Recursos Controle De Shopping Tem Sustent Com Estátua Misty Ah Uma Situação Bem Embaçada Mas Bem Embaçada Mesmo Lutar Contra Essa Frost Rime Vai Ser Complicado Estabelecer Expansão É Saber Se O Duck Vai Deixar Essa Expansão De Pé Dois Ancentes Afuar Aranha De Frente Rotacionando Fazendo Todos Os Campos Novamente Dominando Recurso Para Manter Uma Fight Duradoura Contra O Jogador Brasileiro Mais E Mais Ursos Do Lado Do Misty É Isso Por Enquanto 1x0 Misty Precisa Tirar For 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 Além Para Conseguir Segurar Esse Bush 49 Do Lado Do Norte Americano Acabar Recuando Está Com 2 Frost Rimes por enquanto sem iniciativa de conterar essas Frost Rhymes desde já e os dois já vão dando as caras aqui novamente Demo Hunter acaba apanhando bastante olha os ursos como vão sendo evaporados dizimados, o foco vai sendo em cima do Death Knight Death Knight, tem poção, tem tudo tem scroll, tem tudo pra sobreviver mesmo assim o Misty não desiste força por aqui, a poção de vulnerabilidade, o jogador brasileiro dando um acesso muito, 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 muito complicado consegue jogar um de última hora mas está difícil, o Misty já vai mandando GG well played e novamente o Nemesis brasileiro as gárgulas o joguinho embaçado de Undead, dessa vez tira o Brasil da DreamHack cara, tira o Brasil da DreamHack Misty fatura os pontos na posição que ele está na portinha da DreamHack ele ganha alguns pontos mas não vai ser o suficiente não vai ser o suficiente para ele entrar na DreamHack se ele entrasse, se ele vence esse jogo ele garantia 100 dólares já como o último já pelo último lugar da DreamHack no melhor dos casos ele já tinha 100 dólares mas infelizmente não foi dessa vez sentimos aí a falta do pato também foi o último campeonato não tem mais presença brasileira não tem mais Brasil na DreamHack agora só na próxima temporada se a ESL quiser fazer mais uma edição nas Américas e quem sabe se a gente torcer por uma edição na América do Sul a Caminhada Brasileira termina por aqui mas eu só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou vou fazer a cobertura da DreamHack do Mundial lá na China em dezembro então ainda tem jogo para vocês acompanharem só que infelizmente não vai ter Brasil vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.